Olá, minha amiga! Make iluminada, estilo bronzeada, ótima para as festas de final de ano, verão, o ano inteiro dá para essa maquiagem Mas ela é muito linda agora para final de ano, principalmente para quem for passar o Natal na praia E eu começo aplicando o primer dentro do rosto, eu estou utilizando o pincel para não usar a mão e estimular a oleosidade do rosto Eu usei o primer da Eudora Skipperfect De corretivo eu usei o Fit Me de Maybelline, que tem uma cobertura muito boa, não marca nas linhas de expressões, dura bastante E a minha cor é a média, ela é ótima para camuflar olheiras e deixar a cara mais iluminada também E a base eu usei a da Eudora Skipperfect, que tem uma cobertura maravilhosa, uma gama de cores muito boa E eu aplico com o pincel Kabuki para dar polimento e assentar a base na pele, deixando um acabamento uniforme E olha como a base deixa uma pele rica, sabe? Viçosa, bonita Eu amo E eu passo mais uma camada de corretivo, dessa vez eu estou usando o corretivo da L.S. Cosmetics, um tom um pouco mais claro para iluminar Mas aí no nariz eu passei um pouco demais E eu gosto de esfumar usando esponjinha ou com os dedos mesmo E um truque já para arquear a sobrancelha é passar o corretivo no contorno delas também Para deixar mais definido e esfumar com esponjinha de queijinho ou com o dedo mesmo, fica ao seu critério Eu amo aplicar pó translúcido na área das olheiras para assentar o corretivo, evitar aquele cratele e fazer aquela técnica de baking Que é meio que assar o corretivo com o pó por cima Eu deixo um tempinho e depois com o pó eu venho espalhando esse pó translúcido no rosto todo Dessa vez eu usei um pó mais escuro que a minha pele para dar uma arde bronzeada E um pincel bem fofão da Macrylan De blush eu usei um blush bem coradinho, bem carinha de bronzeada E eu fui aplicando como se fosse um bronzer mais acima, não só na bochecha Para dar um aspecto de coradinha do sol E o bronzer eu usei esse da Ruby Rose como contorno para dar um ar mais bronzeado Lembra de esfumar e sair vomiga para não dar cara de sinalada, pelo amor de Deus E é bom aplicar na testa também, no queixo, na mandíbula e no nariz eu sempre aplico para dar aquela contornadinha básica que eu amo Um pouquinho mais de blush com carinha de saúde Esse é um tom de blush levemente pêssego com um pouco de dourado que para a pele bronzeada fica maravilhosa E esse corretivo, corretivo não louca, esse iluminador líquido é da Yes Cosmetics Eu amo esse iluminador Ele dá um acabamento muito sutil se você esfumar bastante Ou ele é ótimo para você usar com pó por cima e potencializar o efeito Mas ele puro já dá um brilho incrível na pele E agora para o verão utilizar produtos em creme líquidos ficam muito, muito naturais na pele Mas eu que sou a louca do iluminado Eu gosto de utilizar uma camada a mais por cima do iluminador líquido E esse que eu estou usando é da Eudora, também Skin Perfect Ele tem uns tons perolados com dourado e dá um aspecto bronzeado mais iluminado É perfeito esse iluminador E para dar um charminho, aquele truquinho de sardas falsas Eu apliquei com um pó mais escuro que o meu tom de pele, com alguns grampos de cabelo mesmo E fui fazendo pequenas sardinhas no rosto É super opcional, claro É só para dar um charminho na foto, fica bonitinho E eu acho que fica, sei lá, fica fofo O cara de verão bronzeadinha com sardinhas Então, amiga, você pode aplicar cílios postiços como eu apliquei Um batom cremoso, um gloss Alguma coisa com brilho nos lábios também Para manter essa pegada de pele iluminada Pele viçosa Uma tendência que você vai ver muito agora no verão É pele iluminada, com cara de pele rica, de pele saudável Um pouco menos de pele mate, seca, reboco, sabe? Agora vai pegar um a um da mais de pele bronzeada, iluminada Incrível Espero que tenham gostado Compartilhe se gostou Se inscreva no canal Um beijo E até amanhã ao meio dia Tchau